Agora, como padre, existem padres que as ventilações acontecem sobre ser bispo ou não, né? No caso do senhor, algo já era ventilado ou realmente foi uma surpresa 100%? Como que se deu assim essa questão toda de ser bispo? Havia comentários, as pessoas comentavam se vai ser bispo, mas eu não acreditava nisso porque eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado. Você estudou em Roma? Não, nunca estudei em Roma. A minha formação foi medíocre. Medíocre. Então, eu não pensava que seria bispo. Mas começou a ventilar isso aqui na Canção Nova, uma vez, a gente está gravando aqui em Aparecida. Então, aqui na Canção Nova, sempre eu vinha com o meu povo, nas férias, eles tiravam as férias viajando com o povo aqui nesse circuito de turismo religioso que tem aqui, né? Aparecida, Canção Nova. E o padre Jonas sempre rezava com a gente e ele falava, você vai ser bispo. Ele dizia? Sim. O padre Jonas sempre me falou, umas duas vezes mesmo, você vai ser bispo. Acho que era até uma brincadeira. Muita gente falava, e quando foi chegando próximo, teve uma reunião do clero, que alguns padres de fora, que trabalhavam na diocese religiosa, tirando foto comigo. Aí, o meu bispo na época foi, olha, você fica preparado. O que os padres falam, de repente, pode acontecer. É que já tinha feito o meu processo, eu nem sabia, né? Então, foi quando eu fui chamado para ser bispo, a gente nunca está preparado para isso. É uma transição muito dolorosa, exigente, mas também é bonita, carregada de muitas graças. Porque você tem que mergulhar no estudo, estudar liturgia episcopal, direito canônico, você tem que atualizar um monte de coisa em pouco tempo. Depois, você pega uma diocese, você não sabe como que é ser bispo. Eu morei 12 anos com o meu bispo, e isso me ajudou muito. Ele ainda está vivo, 93 anos, é um homem muito ativo ainda. E eu morei com ele. Então, eu aprendi muita coisa com ele, que eu trago para o meu episcopado hoje, aquilo que Dom José Chaves passou para a gente. Que foi um bispo que teve um episcopado muito eloquente e dinâmico e muito eficaz. Então, eu peguei muito dele. E a vida do bispo, você leva um tempo para acostumar com aquilo, né? Que você é uma autoridade. O bispo tem uma autoridade enorme na diocese. Os meus padres lá costumam dizer, bem-vindo à paróquia, Dom André. Tudo é do senhor, nós somos do senhor, a paróquia é do senhor. Tudo é meu, tudo é meu, mas eu não tenho nada, né? Tudo é do bispo. A paróquia é do senhor, a casa do senhor, o padre é do senhor, tudo é do senhor, é tudo meu. Então, você tem que acostumar com esse... É um poder grande que o bispo tem, mas ao mesmo tempo é um poder muito frágil. Porque você não pode ser um déspota. Você tem que saber ter a caridade no episcopado, você tem que saber trabalhar com seus conselhos, ter bons conselhos, conselho econômico, conselho de presbítero, conselho de consultores. Você tem que ter um grupo de padres que te ajudem, leigos também, no conselho de pastoral. Então, você precisa ir acercar dessas forças vivas da diocese para lhe ajudar. Mas não é fácil, você tem que decidir muito sobre a vida das pessoas. Às vezes, um problema de um sacerdote, de um seminarista, de uma religiosa. A gente tem que vigiar. Mas é um ministério muito exigente e mais exigente nos nossos tempos. Por causa de toda a perseguição que se faz hoje à igreja no mundo todo. A gente tem que ter uma tranquilidade para lidar com isso. Depois, a fraternidade episcopal. Você tem a província eclesiástica, a nossa lá é Brasília. O regional da CNBB, Centro-Oeste. E depois, o nacional, que é a CNBB Nacional. Eu acho muito interessante a comunhão dos bispos. A gente tem muito amigos. A gente sabe que há muitas diferenças de compreensões da igreja, compreensões políticas dentro do episcopado. A gente sabe todas essas latências que existem. Mas, no fundo, os bispos conseguem ter uma fraternidade episcopal que é muito importante. A conferência episcopal, a CNBB, ela existe para promover isso. Essa é a natureza das conferências que foram criadas aí depois. Já antes do concílio, já estava formatando isso. E o concílio aprimorou isso, o Código de Direito Canônico, novo. É para isso. A conferência é um espaço da comunhão e da unidade do episcopado naqueles temas que a gente sente muito comuns. Para dar um norte de unidade para a igreja. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, há também essas dificuldades de ideias, às vezes dentro da própria conferência. Mas é algo salutário. Eu acho mais positivo do que negativo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto